Então, pensem sempre, porque a raiva que eu sinto de alguém é uma raiva que revela muito quem eu sou. Quando eu aponto um dedo para alguém, diz o mestre Tomás de Kempis no século XV, tem três dedos apontados para mim. Ou seja, eu falo muito mais de mim quando critico alguém do que eu falo daquela pessoa. Isso é muito importante. Há coisas inaceitáveis, há defeitos insuperáveis. Racismo é um deles. Isso é uma das minhas lutas de vida. Racismo é insuperável como defeito. Encontrou uma pessoa racista, não negocia. Denuncia, bate, mata, estupra, não negocia. Não dá para negociar com essa gente. Agora, o resto dá para conversar. Violência física é insuperável, racismo é insuperável, estupro é insuperável. O resto negocia. O resto é só narciso. O resto é só orgulho das pessoas. Bem, nosso tempo... Nosso tempo terminou, infelizmente. Sejam falsos e digam ah. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos.